Resumo do capítulo 9 do livro de Esther, em pouquíssimas palavras. No dia do decreto do rei, os judeus se prepararam e destruíram seus inimigos. Mordecai escreveu a todos os judeus e estabeleceu a festa de Purim, em comemoração à proteção e libertação. Todo o poder que Amã sonhava acabou sendo dado a Mordecai. Amã buscou o poder a todo custo e não recebeu. Mordecai buscou servir a todo custo e recebeu o poder como recompensa. O texto diz que sua fama se expandia em todo lugar e ele se tornava cada vez mais poderoso. A história comprova que as pessoas que só pensam em si se tornam muito pequenas. E as pessoas que pensam nos outros crescem cada vez mais. Quando buscamos poder, ele foge de nós. Quando buscamos servir, Deus é capaz de nos recompensar com poder para usá-lo em favor das pessoas. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia.